Vem, 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 vem Ai ó, ai ó, ai ó Tu me chama esse fraco, você sabe como é Não vai ganhar de mim porque só ganha de mulher Agora eu vou falar mano desse improvisado É a copa do Spinardi, só que é meio retardado Ah, quer me gastar mano, na missão Agora eu faço gasto a moça na situação Aqui mano, você é meu otário A cara desse menor de cara de trabalhador agropecuário Eu tô trabalhador, coisa que você não é Mauricinho sustentado pelo avô Eu tenho meu respeito, mano Eu faço hip hop, é o que eu tenho por direito É por isso que aqui você não em brasa Da puta que pariu chegou agora achando que manda na casa Aí meu irmão, que só se fudeu Tá, grita comigo mano, a primeira farmácia que eu Tão merda do rap nacional Me fala quando que no freestyle importou o local Eu vim da puta que pariu pra te embater E agora com você meu mano, não vai valer Quer me gastar mano, mas seu freestyle vem do aqui Vem ganhar mano, é a espera de um milagre Vem da puta que pariu, pariu, bater, são imbecil E sou impossível pra você pau no cu do... Pau no cu de queijo, apelou pra pederagia Cês tão vendo esse proceder que você não tem Na moral não me ganha porque você não é ninguém Se eu mandei qualquer coisa, eu prendi na disputa Que independente da batalha, o homem não foge da luta Aí, beijo do queijo, pederagia A mente tá viva tendo em cara do sativa Cara do sativa tá de longe Agora eu rouco, faço a vez e levo tipo James Bond Na minha bala, aqui você se cala Eu rouco com a cabeça agora, eu jogo pra bala Você não é 007, com essa cara de pau no cu Aze não de Fortaleza O Rio tá Tocano e da Paulo tá Mek 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 é um caralho Vai tomar no cu aqui porque você MC é meu otário Aze não tem nada a ver com nossa batalha Já tô pra ter teraxia aqui, cê só dá falha Que só tô falha Tô te ganhando mano, melhor jogar toalha Aqui na batalha, cê foi tipo agulha do palheiro Mas vai ser fácil de achar ganhar, porque eu sou mais verdadeiro. Já arrumou trabalho novo com a sua fazenda, viu? Explora! 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 Mas eu vou estar aqui, eu sou meio estético. Essa cara aí, de esquerdo do Atlético, Paranaense. Na moral, meu irmão, fazia fraco pra caralho e feia aqui, tu é o pior. Aí, cara de índio da oca, foi na minha fazenda pra sentar na mão de oca. Tá ligado aqui pro meu irmão ali, tô desviando, aí por isso que eu gasto você não improvisando. Eu explora aqui como é que é, seu cabelo vai pro teletom, porque ele não tem pé. Você vai seguir meu cabelo ou é sem pé, porque você na minha fazenda só anda de macharré. Aí, mano, vai pra casa do caralho na fazenda, você só serve de estar tão espontâneo. Caralho, meu irmão. Pela tenta, você só serve de espontâneo de buceta. Você ganhou de fazer o meu navio, tá daqui, mas você perdeu. Fala de buceta, acha que com mim é o gay, mas mano, na rima você não é ninguém. Fala de buceta, mas você não conhece pra conseguir uma buceta. Resta a puta e pede uma prece. Não, eu não penso de uma prece. Se você esqueceu, as fortalece. Esqueceu, você que não chegou a bebe de panorra. A barulha do corral, eu subo nessa batida. É a única buceta que comeu na sua vida. Eu chego gastando a onda aqui no bairro. É me gastar, namorou. Primeira buceta que não foi a última, foi no parque normal. É nada que gastou, só que hoje você passa mal. Não passo mal, para disso. Mano, eu continuo porque o rap é compromisso. Fala de buceta, fala de melhoraxia. Mas eu curia sua mãe, irmã e tia. Mão por alto, muito bagulho para Guto, Gomes. Mão por alto, muito bagulho para Guto, Gomes. Mão por alto, muito bagulho para Gomes. Rapaziada, se eu estou cansado, só meia noite já. Mas a batalha foi fora, rapaziada. Vamos chegar junto, na moral, na moral. Mão por alto, muito bagulho para Guto, Gomes. Mão por alto, barulho para terceiro round. Mão por alto, muito bagulho para Gomes. Mão por alto, muito bagulho para a goma. Mão por alto, muito bagulho para a goma. Mão por alto, muito bagulho para executar o partido. Sem flow, sem conteúdo, muito menos, cê tem métrica Meu mano, olha pra mim porque sua rima é patética Eu faço freestyle, a sua cara é antiética Você só come as mina porque elas são aidética Mano, mano, você vai rimando, bom Cê sabe, eu represento aqui no som Porque é freestyle que é ativo Eu não sabia que essa fã da nossa irmã era fora o positivo Eu vou rimando aqui, essa é a Mistredã Aí mano, essa rima de irmã já é manchada Tenta ter outra ideia aqui na improvisada Tu mandou na passada mesmo aqui, Clara Lima Aí menor, cê sabe a ideia que vem Pra mim, você é próprio, mano e nem ninguém E você é muito feio, menor Da onde tu vem? De onde o grupo tu vem? Agora você quer falar pra mim Que eu não sou ninguém Tenta me explicar, faz rap nacional Mas por que continua sendo a compra do Eminem? Se é Eminem, caralho, já morreu, esse eu matei Aí menor, você é que é bogei Acha que sabe de tudo, mas não faz isso direito Seu freestyle vai ser bom quando seu ego não ultrapassa seu respeito Você acha que tá um tempo? Mano, aqui eu não fortalho esse meu ego A pote fortalece, mas o meu ego não E nesse freestyle, se ainda é vacilão Vacilar, Jedi, se enganou de novo Aí menor, você não canta de ser o baba ovo Orochi já mandou, mas eu mando tomar no cu Rala o mic pra novinha que ela faz demais que tu Eu gosto desse ciclo mesmo Vamos decidir então quem é o último finalista Mão pôr outro barulho para Kinnush Mão pôr outro barulho para Guto Gomes Uooooo Uooooo Boa!